Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vou falar sobre uma lista de 5 tênis masculinos que você tem que ter. Então se você curte conteúdo de moda masculina, cuidado masculino, cara, você tá no lugar certo. Se inscreve aqui no canal agora, que é de graça, não paga nada. É só você clicar nesse botão vermelho aí embaixo, você vai ver que você vai se viciar e vai querer sair assistindo todos os vídeos aqui no canal, mas não tem problema. Pode assistir aí, beleza? E os tênis aqui, eles não estão em ordem de prioridade, eles estão numa ordem aleatória. Então eu já tô esclarecendo isso aqui no início, mas você pode ver quais são os tênis que eu tô falando aqui e de repente você colocar na sua ordem aqui nos comentários. Tipo, ah, eu curto mais esse, depois esse, depois aquele. Então vai memorizando e deixa aqui nos comentários qual a sua ordem dentro desses tênis aqui que eu vou falar, beleza? O primeiro que eu quero falar aqui é o Riboc Clube C85. Ele é um tênis clássico da Riboc, que eles fizeram uma nova versão agora. E eu me amarro na versão que é vermelho com azul. Eu até tenho uma versão dessa, eu tenho a primeira versão que eles fizeram desse clássico. E aí, cara, o que eu mais gosto nesse tênis é o lance do solado dele, que é o solado e o caramelo. Eu acho que dá uma pegada bem vintage ali no tênis. E o valor desse tênis, ele é R$299,99. Enfim, ele custa R$300,00. O segundo tênis nessa minha lista aqui, que não está na ordem de prioridade, é o Nike Air Maxi. Eu me amarro no que é branco e preto. Eu acho que ele fica muito legal pra quebrar um look all black. Você colocar ali uma camiseta preta, um casaco preto, um moletom preto e uma calça preta. Cara, colocar um tênis desse, o Air Maxi, o preto e branco, fica um estilo, sabe, bem urbano. E aí, se tiver com uma camiseta preta oversize, dá uma pegada bem minimalista ali no look. Eu me amarro demais nele. E o valor do Air Maxi, eu encontrei por R$279,99. E é o seguinte, galera, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link de alguns lugares que você pode encontrar esses tênis. Porque eu sei que alguns de vocês vão me perguntar, ah Tiago, onde eu encontro e tal. Então, já vou deixar aqui na descrição do vídeo os links de onde você consegue encontrar esses tênis aqui. Terceiro tênis nessa minha lista aqui é o Adidas Superstar. E assim, o Adidas Superstar, ele tem de várias cores, várias versões. Eu curti muito essa versão que eu encontrei aqui, que é esse azul. E aí é o seguinte, eu até peguei o valor desse azul, ele tá R$289,99. Mas o Adidas Superstar, o valor dele vai mudando de acordo com a cor. A Adidas tem isso, né? Dependendo da cor do tênis ali, eles mudam o valor. Esse valor que eu falei aqui é desse azul. E assim, o Adidas Superstar, eu curto muito ele. Porque ele é um tênis que por si só, ele já segura o look, cara. Você pode colocar um look bem basicão, mas só em você colocar um Adidas Superstar, você já ficou estilosão. Quarto tênis nessa lista aqui de tênis que você tem que ter. Eu coloquei esse Headley, eu não consegui encontrá-lo. Não é que eu não consegui, ele não tem um nome específico. O nome dele só tá como Tênis Headley Liso Preto. Mas tem de várias cores. E aí, tipo, de outras cores eu encontrei, tipo, listra azul, listra vermelho. Mas é o mesmo modelo, enfim. Acho que ele não tem um nome específico. E esse tênis eu tenho, assim, embora ele tenha de várias cores, o que eu acho que todo homem deve ter é um preto. Porque ele é um tênis que deixa o look bem casual. E ele também é uma ótima opção pra quem tá querendo sair do mocassim, da alpargata, pra quem já tem aquele estilo tradicional, tá querendo, sabe, dar uma... Não é colocar um pouco mais de estilo, porque o mocassim e a alpargata também são calçados que tem estilo. Mas, de repente, quer começar a usar esse estilo de tênis um pouco mais casual, saindo do tradicional? Esse tênis da Headley, ele é uma ótima opção. Geralmente, quando eu mostro ele aqui no canal, lá no Instagram, que eu tenho um desse preto, vocês ficam me perguntando onde tem e tal, e eu já até mostrei ele num top 3, que eu mostrei ele mais de perto e tal. Mas, acho que eu falei tal e tal várias vezes aqui nessa... Só nesse tênis eu acho que eu falei tal várias vezes. Mas, enfim, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo também. O valor dele, eu peguei aqui, o valor dele é R$159,99. Mas, se eu não me engano, ele também muda de valor dependendo da cor. O quinto tênis nessa minha lista aqui é o Converse Chuck Taylor All-Star Too Low Cano Curto. Eu não sei se é Too Low, assim, que fala o nome desse tênis. Mas, enfim, esse tênis, ele é muito maneiro. Ao mesmo tempo que ele tem uma pegada skatista, ele também tem uma pegada mais urbana. Tem outras marcas que têm um tênis nessa pegada. Inclusive, eu tenho um que, se eu não me engano, é da Calvin... Se me engano, não. Ele é da Calvin Klein, só que ele é cano longo. Mas, ele tem essa pegada. Mas, eu acredito que a Converse tenha sido a primeira marca a fazer esse tênis. E essas outras marcas tenham se inspirado. O valor dele é R$154,99. E, assim, eu achei ele um tênis estiloso, por conta disso que eu falei. Ele tem uma pegada skatista, mas ele também tem uma pegada bem urbana. E ele é uma ótima opção pra você que, de repente, tem uma certa idade, curte o All-Star e fica com medo de usar o All-Star e parecer o tiozão que tá pagando de novinho. Cara, esse tênis aí é uma ótima opção que ele vai substituir bem ali o All-Star Chuck Taylor, aquele tradicionalzão. Mas, enfim, também não vejo nada demais você usar um All-Star aí. Eu quis dizer esse lance da idade se você não se sente bem. Não que tenha algum problema você usar All-Star por conta da idade. E aí, essa aqui foi a lista dos cinco tênis que, na minha opinião, pelo menos um desse, todo homem deve ter. Porque, cara, vai te deixar estiloso e vai te dar opções ali na hora de você montar looks estilosos. Me diz aqui nos comentários desses aqui qual que você tem ou dessa lista aqui qual que você acrescentaria, qual que você curte. Enfim, bora conversar aqui nos comentários porque eles estão aqui pra isso mesmo. Beleza? Então, se você gostou desse vídeo, se você aprendeu alguma coisa com ele, curte aqui embaixo, pega ele e manda pra alguém por aí. Beleza? E a gente se vê no próximo vídeo ou lá no Instagram. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho